Olá, tudo bem? Eu sou a Ângela do Vida Sem Câncer e hoje eu vim aqui para falar um pouco mais da série de vídeos que nós iniciamos falando sobre como lidar com a doença do outro. E hoje eu vim aqui falar de uma coisa muito importante, não tire a autonomia, você como cuidador, não tire a autonomia da pessoa que está passando pelo processo de tratamento de câncer. Quando você tenta fazer isso, essa pessoa se sente frágil, independentemente da escolha da pessoa, se ela acordou naquele dia e ela não quer se alimentar, ou se naquele dia ela acordou e ela não está disposta para tomar um banho, ou se ela por algum motivo não quer fazer qualquer atividade, não seja você a pessoa chata que fica insistindo batendo de frente com a pessoa que você está cuidando, para fazer, para fazer, para fazer, para fazer. É lógico que você tem que ser amorosamente uma pessoa que está ali estimulando ela a ter essa capacidade de sair daquele estado de... digamos assim, naquele estado que ela não está gostando naquele dia, que ela não quer tomar um banho, ou que ela não quer dar uma volta para pegar um sol, ou que ela não quer caminhar, ou que ela não... Alguma atividade que ela não quer, você tem que se estimular com amor, não falar, não, você tem que tomar banho, não, você tem que caminhar, não, deixa essa pessoa naquele momento, ela está introspectiva, deixa ela viver aquele momento da introspecção. E o que você pode fazer é tentar de uma forma amorosa estimular ela a sair daquilo ali. Porque quando a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, acordou naquele dia com uma gripe, um mal-estar, uma coisa ruim, e que você quer... a única coisa que você quer é ficar um pouquinho na cama e deixar aquilo ali passar. E depois você simplesmente sai, levanta, vai fazer as suas atividades que você tem que fazer. Respeitar. Respeitar. É muito importante você respeitar. É lógico que você não pode deixar a pessoa passar por esses dias todos, fazendo sempre aquela negação de não tomar banho, de não passear, de não sair da cama, de não sair do quarto, de não interagir com outras pessoas. Isso não. O que você tem que fazer é estimular ela de uma forma amorosa, sem ser uma pessoa agressiva, ditadora, ameaçadora. Ah, se você não fizer isso, você não vai poder fazer aquilo. Se você não... Entende? O papel do cuidador é cuidar. Cuidar com amor e carinho. Eu espero poder ter ajudado você, de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, pode dar um joinha. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer um comentário abaixo. Nos vemos na próxima. Até mais!